O caminho do bem O caminho do bem O caminho do bem Já iniciou Está acontecendo Basicamente esse daqui, o que eu fiz? Eu treinei Uma inteligência artificial Com base na ISO 27001 A ISO 27001 É a ISO No Brasil, principalmente, mais utilizada Para projetos de segurança da informação Então, toda vez que a gente tem uma dificuldade Quem não é da área Ou quem é da área e quer ser mais Alinhado com as práticas Globais, o que a gente faz? Vai na ISO, basicamente um livro E fala, tá bom, como que eu protejo O meu sistema na parte de senha Como que eu aplico Criptografia Então, ISO 27001 O que eu fiz? O meu trabalho como consultor É ir nas empresas e perguntar Como que você está aplicando a segurança? Só que isso É a mesma pergunta para todos os clientes Beleza Senhor cliente Conversa com a minha inteligência artificial E através dessa tela Ele vai conversando E vai saindo um score Um indicativo de como está A maturidade de segurança A maturidade de segurança Daquele cliente E para vocês verem que eu não estou brincando Quando eu falo é só texto Neste caso em específico Eu só precisei colocar texto Novamente Porque Tem um especialista Que sabe quais são as respostas Que a maioria dos clientes vão dar E para vocês verem que eu não estou brincando E para vocês verem que eu atriba Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto